FOTÓGRAPHO Olá, tudo bem? Muito bem contigo. Também. Vamos falar então aqui com o fotógrafo, que tem muito tempo para contar. Nuno André. Voltei. Voltei. André, vamos falar que você tinha começado o tempo. É verdade. Começou desde outubro de 2006. Tinha 16 anos. Muito bom. É verdade. Isto foi uma coisa que surgiu através do Júlia Turcato. Que foi no Portugal Fashion. No Fashion Design. Continuou. Exatamente. Exatamente. Surgiu outra vez o convite para fotografar o Portugal Fashion. E eu fui muito novinho. Inesperiente. Inesperiente. Totalmente como me chamavam o mascote na altura. Consegui. Porque era muito pequenininho. Mas não me lembrei. É verdade. Entretanto, surgiu esta oportunidade de fotografar todos os desfiles. Na altura, na antiga Cass. Indo lá em baixo, no Fresh. Lá em baixo. E entretanto, comecei a fotografar outros criadores nacionais. E portanto, estás ligada ao fotografia, mas muito ligada à moda. Exatamente. Principalmente ligada à moda. Agora que é uma empresa. Em janeiro. Que é o Wedding Photography Low Cost. Que depois poderei dar algumas imagens vestidas. Estás a falar disso. Estás a falar disso. Pronto. Mas surgiu-se. Sim. Sem dúvida. Muito nova área da moda. Fotografei para catálogos. Para alguns desenhos portugueses. Internacionais. E, felizmente, agora vai decorrer novamente o Portugal Fashion. Não é? E vais estar presente também. Exatamente. Vou estar novamente presente. Tu fazes Portugal Fashion. Imagina que já te veste. Uma de Lisboa. Exatamente. E também já fiz um desfile internacional. Muito bem. Porque fazes parte daquele conjunto imenso de fotógrafos que estás a ficar. E ainda tens de andar ao novo. Sim. Mas eu tenho que andar assim a abrir os braços. E andar assim os encontros. Para as pessoas se aviarem. Porque realmente são muitos fotógrafos. Estamos a falar a quase 80 credenciados. Em cada desfile. E câmara menos. Então é muito complicado uma pessoa gerir e acompanhar uma boa fotografia. E o que é que tu achas que... O que é que é para ti uma boa fotografia quando estás a fazer um desfile de moda? E sim. Para mim é um bocado complicado. Porque gosto de fotografias mais criativas. Não gosto só de fotografia direta de passarela. Em que o manequim vem na nossa direção. Nós fotografamos diretamente. Prefiro estar mais no lado. Como fosse um voyeur. Por trás da passarela. Fotografar essencialmente aquilo que as outras pessoas não veem. Porque nós temos a ver essencialmente um desfile convencional. E depois as manequimis a virem para a minha saia. E eu não. Eu estou na parte mais devastadoras. Ai, gostas muito. Exatamente. Fotografar aquilo que as pessoas não conseguem captar. Basicamente, para mim boa fotografia chega a ser uma má fotografia nova. Que estivessem neste caso. Não sei se eu percebi que estava a dizer. Aliás, não há de perceber. Em vez das fotografias. Vou pegar a produção que eles colocam no ar. Para estar a vermos. E o que tipo de preparação fazes? Por exemplo, o que o pessoal fazes? Não é este fim de semana. É no próximo fim de semana. O que é que fazes algum tipo de preparação? Não, isso que é a preparação. Não, isso que é a preparação. Basicamente... Ah, deixa-me saber elas. Mas eu era as tuas. Exatamente. Isto foi de uma produção de mola que realizei nas Caves Vinho do Porto. Através da Cymigta, que é uma das grandes empresas de Vinho do Porto. Entretanto, fui em parceria com a AppGred Productions, também que trabalha aqui convosco em parceria nas manhãs. Ah, ah. Viste aí? Pronto. E isto foi um trabalho realizado há relativamente pouco tempo, mais ou menos 3 meses. E foi para a Praça de Portugal, que é uma loja na Baixa. Exatamente. Também no nosso canal. Exatamente. Foi feito por eles. Com fato, Miguel Vieira, António Morato, entre outras marcas bastante conhecidas. E, pronto, foi uma produção de mola realizada. E, entretanto, isto saiu na China. Foi divulgado na China. É verdade. Por um blogger. Um blogger que gostou mesmo muito através do Facebook. E foi muito interessante saber que, realmente... Há pessoas que ainda se interessam por fotografia e pela cultura. Mas, portanto, estavas-me a dizer que começaste com pouca experiência, 16 anos, em Portugal Fashion. De que forma é que tu depois aprendeste a fotografia? A experiência? Entiveste algum curso? Claro, bem. Tirei o curso de Nações dos Reis. Depois profissionalizei-me na área. Mesmo de fotografia. Entretanto, também toda a formação de fotografia. Pois também é uma pessoa. Exatamente. Exatamente. E, entretanto, uma pessoa tem que saber... O melhor disto tudo é uma pessoa aprender como nós conhecemos. Isto é, errar para aprender. E foi isso que aconteceu. É um bocado que te questionaste também em relação a Portugal Fashion. Ao Portugal Fashion. Se eu vou fazer alguma preparação. Não, não faço. Porque se eu vou para Portugal Fashion com alguma preparação, acho que sai tudo muito estudado. E eu não gosto das coisas estudadas. Gosto de fotografias espontâneas. Não sei o que é que vai acontecer. E, como tu sabes, nós não sabemos os desfiles se começam horas ou não. E quais são as talas de desfiles. Portanto, nós nunca temos uma percepção antecipada daquilo que vai acontecer. Isto tudo já são fotografias da empresa que foi criada em Janeiro. Que foi da Wedding Photography Low Cost, basicamente. E criaste porquê esta empresa? Esta empresa foi criada no âmbito... Na altura fiquei desempregado porque não havia qualquer trabalho. Estava num café na baixa low cost e numa conversa surgiu. Será que existe uma empresa low cost de casamentos? E fiz uma introspeção no mercado e realmente não existia. Não existia. Entretanto, fiz divulgação na internet. E então, assim, há preços para vários clientes, não é? Este é o PEC mais barato, que são mais ou menos 270 euros. Até o PEC mais caro, que chega aos 1500. Mas lá está o PEC 1500, para outros clientes normais. Não seria este valor. Se for outra empresa, seria 2 mil, 3 mil, 4 mil euros. Ou então, 2 mil euros. Portanto, assim. Isto é basicamente como a Reina. Não sei se ia dizer a marca. Mas quanto mais bagagem levamos, mais pagamos. E este caso é... É o PEC. É o PEC. Tem muitos trabalhos? Sim. Tem mesmo muitos trabalhos. Principalmente acompanhamentos recém nas ciências e de casamentos. Este casamento foi realizado este sábado passado, aqui no Porto. Mas sim, há muitos trabalhos, muitos pedidos de orçamento. Infelizmente, assim, estou a conseguir separar a crise, que é uma coisa... O pessoal desempregou, porque é que ele não é que estava desempregando antes? Estou a trabalhar no centro de formação em Vila de Contes. Pois, entretanto, os fundos foram cessados pelo PH. Então, o curso, entretanto, passou. É que eu sou. Portanto, este é um projeto que... É um projeto que... Exatamente. Podem encontrar através de Facebook. Procurar o ERI em Fotografia Locosta, ou então, de Nora André Monteiro. E então, podem pedir orçamentos. É uma grande parte do Facebook. Exatamente. Portanto, parece-me uma boa opção. Locosta, uma grande locosta. Para os outros gostos, não é? Claro. E a fotografia? A boa fotografia está garantida, porque tens bons exemplos. Sim. É melhor. E isto é um caso subjetivo, não é? Porque uma boa fotografia para mim pode ser, para ti não. Pois, não é? Isto é um caso relativo. Mas sim, o feedback é muito positivo. E as pessoas, realmente, têm um bom agrado em termos... Olha, a fotografia analisam, realmente, low cost. Há qualidade de preço. As pessoas vão um bocado enganadas, porque low cost há perda de qualidade. Mas neste caso, não. Não, não é verdade. Exatamente. Claro que não ganho tanto como um fotógrafo. Pego 4 mil euros para um orçamento. Mas lá está. Faço mais casamentos. E tenho exatamente o mesmo lucro com um fotógrafo que faço 4 mil euros. Exatamente. Exatamente. E sabe que tem de ser, não é? Exatamente. É assim que tem de acontecer. Portanto, Portugal fecha-chan é onde vais estar a seguir. Exatamente. Mas não é este em semana, é no próximo. É o próximo. Encontra-me no ar. Como disse, é bem-vindo. Sim. Tem de estar sempre por lá. Mas não tiveste tomando Lisboa? Não. Tiveste trabalho. Não é nada mal. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Aqui no nosso programa. Hoje quinta-feira estamos praticamente a terminar o quarto live, mas temos sempre tempo para...